Daí dá pra levantar. Jack. Interceptado. Era bom o lance. Fica com a defesa. Bola interceptada. Rodrigues. Com corte. Eles vinham com perigo. Pressão forte na marcação lá no alto. Olha a teia de aranha sendo formada. Preferiu cruzar, tá ali mesmo. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Saiu o escanteio. Gol! Para dar calma ao time. Um gol que vai dando adeus ao risco do rebaixamento. Eles precisavam mostrar serviço hoje, Vilani. E estão lutando pelo resultado. Gil. Jack. Baxter. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Rodrigues. Dá até pra rolar a bola. Bloqueia bem o chute. A condição não era boa. Impedimento marcado. Milito. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Ela desvia e sai pela linha lateral. Pode vir o cruzamento. Rodríguez. Rodrigues. Rodrigues. Pra fazer. Chega a marcação. Chute bloqueado. Tá em todas. Outro bloqueio. Escanteio marcado. Boa chance pra ampliar o placar. Escanteio cobrado na área. Cabeceia pra trás. Bom corte. A jogada era boa. Boa. Atenção. Pode vir o perigo no ataque. E ele afasta o perigo. Kisling. Milito. Vão trocando passes. O entrosamento tá bom. Pra fora. A bola passa perto do Caio. A marcação tava muito próxima. E acabou atrapalhando na hora do chute. João. Rodrigues. Chu. Entregou a paçoca no lance. Explora o lado do campo. Impedimento. Ele tentou se livrar da zaga. Queimou a largada. O Romário era um espetáculo nesse tipo de jogada. Ele atrasava a passada. Jack. Kisling. Chega bem na zaga. A defesa se fecha. Vão valorizando a posse da bola. Posse de bola recuperada. Bola cruzada. Quem é que chega? Meio fechada demais. O cruzamento sobra fácil para o goleiro. Direto pro gol. E eles ganham o escanteio. Chance de ampliar placar magro até aqui. Olha a chance do contra-ataque. Olha a chance do contra-ataque. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a posse. Boa recuperação. Ainda no ataque. Boa leitura de jogo. Levantou. Manda pra longe do gol. Tentou o voleio. Espirrou o taco dele, Caio. O movimento foi bonito. O chute nem tanto assim, né? Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Divide só a bola. Desarma. Ergue o braço. Árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1 a 0 até aqui. 1 a 0. 2 a 0. 4x1. 10x1. Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. João. Chu. Bom corte, leu bem o lance. E o gol! A pressão vai aumentar, gol para incendiar o jogo. Esse placar ainda livra o time do rebaixamento. Eles precisam manter a cabeça no lugar. Vira, faz a inversão de jogo. Chu. Dá a bola de graça. Vai avançando com a bola. O arreveço é bom, já estão pertinho da área. Corta a zaga. O ataque era bom. Intercepta a bola no ataque. João. Henrique. E entregou de presente. Sai pela linha de fundo, é tiro de meta. João. Pits. É uma bola de presente. Toca. Mais um passe certo na conta dele. Gio. Jack. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Bola retomada por ali. E. João. Henrique. O passe para na marcação. É falta ou o árbitro prefere mandar seguir? Para o gol. Bateu. O goleiro que faz o goleiro. Que ponte. Bateu. Bola viaja para a área. Segue a pressão. É escanteio. Ele tirou contra a própria linha de fundo. Alcança a bola. Ajeita. A bola vem enrolando numa boa até o goleiro. Milito. Ela desvia e sai pela linha lateral. Entregou a paçoca no lance. Arrebeço lateral confirmado. Está gastando a bola. Mais um passe certo na conta dele. Eles avançam no campo inimigo. De pé em pé a bola vem tocado esperando pelo espaço na marcação. Dá para alçar a bola na área. Jack. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três opções para a passa. Eles vão de pé em pé. Gol. Gol. Para passar à frente no placar do jogo. Que final de jogo. Conseguiram o gol no final, Caio. Vai ficar ruim para o adversário, Vilani. Não sei se dá tempo de esboçar uma reação. Bola enfiada. Bola enfiada perigosíssima. Ele intercepta. Dá para levantar na área. Dá posse de bola de graça. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Um espetáculo na arquibancada. A torcida vai à loucura. Que festa do futebol. A massa veio em peso, Vilani. O time está ganhando. E só faltam mais alguns minutinhos. Vai rolar a festa. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Jack. E, Caioba. Para quem luta contra o rebaixamento, a derrota até aqui é duríssima. Com certeza, Vilani. O time só precisa de um empate para não cair. Pelo tempo que falta, deve ficar para o próximo jogo. Manda a bola para trás. Para fora. Ele tentou a bola colocada. Tirou demais, Caio. Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado do gol. João. Henrique. Rodrigues. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Rodrigues. Passe ruim. Direto na zaga. Contra o relógio. Tic-tac é para tentar empatar o jogo no final. Termina o jogo. Derrota fora de casa. Tic-tac é para tentar empatar o jogo no final. Tic-tac é para tentar empatar o jogo no final. Tic-tac é para tentar empatar o jogo no final. Tic-tac é para tentar empatar o jogo no final. Tic-tac é para tentar empatar o jogo no final. Tchau.